Hoje é dia de escondidinho Bem-vindo a minha casa, essa é a sua casa e começa agora mais um programa do Gorda Dorei O seu canal de culinária Vou usar os ingredientes Essa carne seca foi de salgada no dia anterior Você corta ela em cubinhos, como está aqui Deixa ela de molho na água até o outro dia e troca a água umas duas ou três vezes Até que perca todo o sal para não ficar tão salgada a sua comida A gente vai ter que colocar agora essa carne para cozinhar durante uns 32 minutos mais ou menos Na panela de pressão e vamos aguardar Vamos colocar a água Cobriu, agora está bom Fogo alto Vamos agora cortar a mandioquinha em cubinhos pequenos assim, para ficar mais fácil Para fazer um purê Beleza? Deixei umas inteiras aqui para mostrar como é que corta Quer aprender? Quer aprender? Agora é a hora da dica do gordão Quando você for fazer um corte, procure colocar sempre o dedo indicador Apoiando a sua faca, ele dá mais firmeza no seu corte Isso para qualquer coisa Muita gente pega de assim, ó Coisa feia Agora vamos colocar a mandioca Para cozinhar Camo, baby, like my fire Aaaaaaah Eic Eic Aaaaaah Após 20 minutos de cozimento a gente vai tirar a mandioca e vamos escorrer ela na água aqui, ó. Só que ajuda a interromper o cozimento, tá? Vamos ver se tá bom. Agora a gente vai fazer aquele purêzinho maluco, depois que a nossa mandioquinha ficou pronta. Beleza? Na mesma panela que a gente cozinhou a mandioquinha, a gente vai voltar ela e acrescentar a manteiga de garrafa. Aguenta, bebe leite. Sal a gosto. Cuidado com a pressão, hein? Eu prefiro colocar o sal agora ao invés de ter colocado na água, porque aqui a gente vai experimentando e vai vendo o ponto que tá bom ou não e tal. Vamos esperar sair toda essa pressão, porque senão vai explodir. E beleza! Tá lá, ó. Carne seca. Carne seca de salgada. É, assim faz. Agora a gente vai tirar essas gorduras aqui que não fica muito legal mesmo. Um recheio, né? Uma por uma, que paciência. Vou colocar um pouco de manteiga. manteiga de garrafa, não se esqueça. Agora vamos suar a cebola. Suar. Suar a cebola é um termo técnico usado apenas para deixar ela transparente. Tá? Quando ela fica transparente chama-se suar a cebola. Bom, agora que a cebola já deu aquela transparência, a gente vai colocar a carne. Tá bonito, hein? Será que vai ficar bom? Será. Será que vai ficar bom? Bom, pra finalizar agora a gente coloca um pouquinho de cebolinha, pra ficar bem colorido e muito bonito. Esse sim é o purê de mandioquinha feliz. Agora vamos fazer uma caminha para montar o nosso prato. Agora é hora de colocar a nossa carne. Nosso recheio. Feito isso, vamos intercalar agora uma camadinha de requeijão. Agora mais uma camada de carne. que a gente vai ter uma camada de carne. Bom, agora a gente vai levar ao forno Para gratinar um pouquinho isso aqui E a hora que estiver pronto Eu gostei Tá bonito Vamos ver? Vamos ver como é que está? Parece bom Agora é hora de experimentar o escondidinho Tá bom mesmo Primeira vez Tá 10 Não dá para parar de comer E para acompanhar Essa delícia aqui Hoje temos Guaraná Jesus Jesus Quem nunca tomou Guaraná Jesus? Obrigado por ter assistido mais um vídeo Do programa Gorda Dore Se inscreva no canal Dê um like no Facebook Dê um like no vídeo aqui embaixo Acompanhe todas as nossas novidades E mande sugestões também para a gente Fazer mais outros tipos de pratos Ele está aí Muito obrigado